Desculpa, ele te atrapalhou? Não, que isso, percebi que você estava cansado É cara, porque eu sou músico e músico vive dormindo nos cantos aí Você é músico? Sou sim O que você toca? Lá dá cheio de tesão Lá dá cheio de tesão Ai, cê tá no meu palhaço 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 Então vem fuder Bem gostosinho Então vem fuder Bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Pina seu suco, o bagulho é doidão, lava sua puta, que cara safada Senta malvada, fica malvada, trava na ponta, ela pica e não para Senta malvada, fica malvada, trava na ponta, ela pica e não para Senta malvada, fica malvada, trava na ponta, ela pica e não para Bota no macete, te taco no macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Bota no macete, te taco no macete, tem que bater na menina dentro de quatro paredes Bota no macete, te taco no macete, tem que bater na menina dentro de quatro paredes Chama essa mina de filha da puta para tus veintano' vai dar tesão Pontoque, pontoque, póc, póc no bucetão Deixa do cabelo bater na sua bunda De chama de cachorro, chama de puta E te xingar, filha da 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 puta Ele é safado, ela não quer saber Vamos na vinha que eu vou te falar Senta, chuca, sobe, chuca Faz só você todo meio da rua Senta, chuca, sobe, chuca Faz só você todo meio da rua Senta, chuca, sobe, chuca Faz só você todo meio da rua Senta, chuca, sobe, chuca Faz só você todo meio da rua Não vou pôr pro quarto comigo, pelado E não senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Sua puta gostosa Senta, 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 senta A puta gostosa Ceta, senta, senta, senta Ó a puta costoga Teta, senta, senta, senta Só puta costoga Chica, tica, tica bum Prova o sítido e bora peru Chica, tica, tica bum Prova o sítido e bora peru Chica, tica, tica bum Prova o sítido e bora peru accepta o que tu tá preferem E que elas querem, do jeito que mais preferem E que elas querem, é só ou só, passeio com mulher 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 É só ou só, passeio com mulher